Olá, galera! Tudo bem? Vou mostrar pra vocês como armazenar da forma corretamente o vidro quebrado para jogar fora, né? Pra não cortar as mãos dos garis, né? Com certeza, fica armazenado, modo certo. Vou ensinar pra vocês agora. Primeiro, eu cortei essa tampa, peguei uma faca, né? Cortei a tampa da garrafa pet, né? Agora, você pega o seu vidro quebrado, coloca lá dentro, aí vira essa tampa aqui, ó, desse jeito aqui, ó, e aperta ele lá no fundo. Agora, se tiver algum farelinho de vidro, vidro moído, aí só coloca a tampa, entendeu? Eu não vou colocar a tampa, porque o meu não tem. O meu quebrou por inteiro, né? Uniforme. Agora, se tiver farelinho, você pega a tampa da garrafa, né? Pega a tampa, coloca a tampa aqui, aí depois você vem pra isso aqui, ó, lá no fundo, né? Aí, ó, agora o garim vai pegar, não vai cortar a mão. Simples, fácil e prático.